Já já eu estou aqui no bairro Vila Vitória 2, em Varzegrande, e olha só, não é que eu mudei de emprego não, rapaz, eu não estou cortando cana. Você sabe por que que existem essas canas plantadas aqui? Você vai saber daqui a pouco. Por quê? Os moradores aqui estão reclamando de um problema básico, saneamento básico. Aqui o bairro sofre com isso, já já. E a Patrícia que está aqui, ela chamou e falou, já já, eu quero falar do meu bairro, eu quero reclamar, eu quero dizer que meu bairro está difícil de viver e conviver, né Patrícia? Sim, muito bom dia, já já, primeiramente. Olha a situação do nosso bairro, foi plantado esse canavial para tirar um pouco, né, e porque as crianças também correm perigo, esse esgoto aí, ele é muito grande, ele tem quase a minha altura de fundura, então a gente quer pedir uma melhoria para o nosso bairro, tanto a rede de esgoto como o asfalto, porque é tempo de chuva, temos que sair com a sandália na mão para causar lá em cima. E esse período agora, esse período de calor, né, quase 50 graus aqui, já já, e o mau cheiro também aumenta, né Patrícia? Aumenta muito, muito mesmo, já já. Muito, fica podre aqui, a gente não consegue dormir, fora que tem mosquito também, muito mosquito, e as nossas crianças sofrem muito com isso. Não só a Patrícia, já já, como todos os moradores que estão reunidos aqui, eles precisam de uma solução, para o senhor também está difícil viver aqui, né? Está muito difícil, a gente que mora do lado aqui, é complicado, na hora da gente alimentar, na hora que o vento está meio tocando a favor das nossas casas, fica uma situação bem complicada. Já já, vou explicar agora para você, olha só, um morador aqui dessa rua que fez o plantio dessas canas, rapaz, coisa mais linda, né? Só que na retaguarda dela, você vai entrar comigo agora, para verificar o que é que tem logo após essas canas. Vem comigo, Oswaldo. Já já, exatamente aqui, olha só, olha a quantidade de esgoto que é despejado neste local, aqui no bairro Jardim Vila Vitória 2, em Varzé Grande. Joel, como que é aqui em época de chuva, isso aqui transborda? Transborda, ele vai enchendo o canal, aí ele não acha mais espaço para a água descer, aí o que acontece? Aí ele vai vindo, ele pega a boca da rua aqui, e vai indo, chega até quase o nível das nossas casas lá atrás. E como que vocês fazem com isso? A gente fica à mercê, né? Porque é água de esgoto misturada com água de chuva. Água de esgoto, com chuva, mistura com tudo. E aí a gente fica à mercê, aí, como se diz, esperando solução, né? Mas, graças a Deus, a gente não chegou a nos adir nossas casas. Já já está feita a reivindicação dos moradores aqui do Vila Vitória 2, em Varzé Grande. Esta é a situação que esses moradores são obrigados a conviver diariamente e com um mau cheiro terrível que se encontra neste local. Com imagens de Oswaldo Pinheiro, Arthur Garcia para o programa Jaja Neves, o Fiscal do Povo. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL